Com vocês, o nosso presidente, Ronaldo Oliveira! Boa noite a toda a comunidade da vacina. Hoje eu quero agradecer a todos que vieram prestigiando a nossa grande final, nossos compositores, nossos segmentos, nossos amigos, e ter um carinho especial pela nossa comunidade. Bem, não é fácil, mas infelizmente a gente só pode escolher um. E eu não vou me alongar aqui, porque a festa é de vocês. Estou muito feliz de vir a quadra cheia, a casa é da comunidade, a gente só de ministra, mais espaço aqui, é tudo de vocês. Lenel, fique. E agora eu com a palavra, que vai anunciar o hino oficial da Academia da Vazia, da Academia da Vazia 17, nossa intérprete oficial é leal. Virem? Vamos fazer... Presidente, com todo respeito, vamos fazer o refrão do sábado ano passado para a gente se despedir dele, certo? Vamos fazer o nome do sábado ano passado. Vamos fazer... Vamos, uma círita! Um momento maravilhoso! A escola escolheu o samba lindo, eu espero que vocês gostem. Sou a alma para o mesmo lugar, pelo meu dinheiro. A graça que já vai passar, é o meu povo. Falei de luta do outro, nasce o meu povo. Vamos lá, você! Sou a alma para o mesmo lugar, pelo meu dinheiro. A mozinha vai passar, é o meu povo. Falei de luta do outro, nasce o meu povo. Espero que vocês gostem, que foi escolhido com o maior calibre o nosso PSV para fazer uma solução. Que maravilha, meus pacistas! Que show, que show, que show, que show! Que show, que show, que show, que show, que show! Que festeirinha brasileira! Estamos juntos! Bateria! Minha academia, minha alegria, minha paixão canta Minha racia é tudo, me apaixão, meu amor do céu Minha racia é tudo, me apaixão Minha academia, minha alegria, minha alegria, minha paixão Ela tinha dentro do meu coração Ela tinha dentro do meu coração Ela tinha... E aí? Ela tinha na avenida Com seu avião até o meu lado A borboleta em cantar A borboleta em cantar Vai voar, a morena encantada Vai voar Que show, mocinha! Que festa linda! Boa, Leão! Boa, Johnny! Boa, Baguinho! Agora vocês vão aprender a cantar esse samba E não amarguem essa puta aí pra sacudir Fala, João Pio! Muito obrigado! A emoção de essa família! A futbolidade! Com todo o respeito! Com todo o respeito! Com todo o respeito! Sem sol! Tanta lozia! Quero me segurar! Ô, Rocinha! Tanta loja! Orelha e orelha, orelha e orelha A força do espelho de ar, E essa ferida poder de dar A dor de um só, e orelha do Brasil Orelha e orelha, orelha e orelha A sua barra do estilo, a dor de vontade Gabi, 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 me desculpa Orelha e orelha, orelha e orelha Orelha e orelha, orelha e orelha Os povos polis, cheguei pra caminhar, a sereia será fechada. Quando a bola morreu, a chuva caiu, o mundo a conseguir, o cheiro doando. A minha casa não errou, a sua liga, a sua liga, a sua liga, a sua liga, o que você sou. Quando a bola morreu, a chuva caiu, o mundo a conseguir, o cheiro doando. Só que a bola morreu, o lance arrasado, o dia, o cheiro doando. O senagato, o cheiro doando, a sua liga, a sua liga, o que você Samar. E a sua liga, a sua liga, a sua liga, o que eu sou. Freeza fantasia, data com a bala morreu, a las ch A bandeira desse belo jardim Do santo marido do meu marido Ata tudo aí, valeu, vanturá Joga pra onde? Joga pra onde? Joga pra onde? E aí? O Oeste, aonde é? Quero ver o seu lugar Foi mal, foi mal, foi mal Foi a minha hora Foi a estrela do céu Pra me ligar, pra viar Com a minha filha da cultura Quero ver o seu lugar Foi mal, foi mal, foi mal Foi a estrela do céu Pra me ligar, com a minha filha da cultura A história do quadro A minha filha da cultura Foi mal, foi mal, foi mal Foi a estrela do céu Pra me ligar, com a minha filha da cultura E aí? A estrela do céu E o pilha do meu caminho Oar e a estrela Que eu aynı As farcas é rio A voz rev Música 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 Música